Item 8, processo 48.500, 4.84, 2013 e 79. Recurso administrativo interposto pela Energiza para a IBA Distributora de Energia SA em face do AI 70 de 2014 SFE, que aplicou penalidade de multa e advertência em decorrência de fiscalização dos processos e procedimentos adotados pela recorrente na realização das inspeções de campo para caracterização das irregularidades e da recuperação de receita em unidades consumidoras. O relator, o doutor Reif Barros, informa que é pedido de sustentação oral. Entre os dias 16 e 20 de setembro de 2013, a SFE realizou fiscalização para verificar os procedimentos adotados pela Energiza para a IBA nas inspeções e apuração de irregularidades nas unidades consumidoras em conformidade com os artigos 129 a 133 da Resolução 414. A ação fiscalizadora foi provocada pela denúncia encaminhada à ANEL pela Procuradoria da República da Paraíba por meio do ofício número 2084-2013, de 5 de junho de 2013. A Procuradoria apresentou denúncia formulada por funcionários da Energiza para a IBA a respeito de irregularidades que teriam sido forjadas pela empresa em inspeções de unidades consumidoras na apuração de procedimentos irregulares. A fiscalização buscou apurar a denúncia relacionada especificamente ao artigo 129 da Resolução 414 e adicionalmente verificou o procedimento de apuração das irregularidades de forma mais abrangente, considerando os artigos 130 a 133 da 414. Em 13 de maio de 2014, a SFA emitiu o termo de notificação 056, acompanhado pelo relatório de fiscalização 072. E em 8 de dezembro de 2014, o processo febre distribuído é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. André Luiz Cabral Teobaldi, representante da Energiza para a IBA. Boa tarde a todos, muito obrigado por esse tempo. Não pude deixar de vir aqui num processo tão importante para a gente, principalmente na parte da distribuidora, com todos os seus afazeres lá, relativo à sociedade, principalmente, e também com seus funcionários. Basicamente, o histórico desse processo é um funcionário da Energiza, ele disse que a empresa forjava algum tipo de fraude relativo ao consumidor, em que se instalava uma fraude e depois se apurava lá uma irregularidade, e com isso a empresa iria se beneficiar dessa fraude. Basicamente, esse seria o pano de fundo desse processo. Aqui a gente fica, nós da Energiza, um grupo que tem 110 anos de mercado, a gente sempre é pautado pelos nossos valores, mas principalmente pelo trabalho, pela competência e principalmente pela honestidade, jamais existia efeito com alguma coisa desse tipo. A ANEL, como essa casa foi, foi na empresa, e a gente abriu lá de forma transparente todos os nossos processos, todas as nossas informações, a fim de nossa grande esperança aqui, que a verdade seja revelada aqui, que seja colocada, que seja, na verdade, seja dita por todas as letras, para que esse processo, de uma vez por todas, ele seja resolvido, sepultado de uma vez por todas. Assim, nos incomoda muito o seguinte fato, de que os empregados que combatem a perda, que fazem o seu trabalho, o seu dia a dia, que defendem de forma honesta, que combate lá o furto de energia, que isso prejudicou demais a imagem dos empregados, dizendo que todos poderiam ser, tinha-se essa percepção, de que a gente estava fazendo algum tipo de forma de se generalizar no Estado. Por outro lado, a sociedade, de uma forma normal, procurou a gente, e esse é um assunto que está ainda aberto, junto à sociedade, que precisamos, de alguma maneira, fechar esse assunto. Então, o meu ponto aqui, meu argumento, de uma forma breve, é esperançoso que esse assunto seja resolvido hoje, e que, principalmente, que a verdade seja posta depois de todas as análises, de todas as discussões, depois de todos os dados, assim, deliberados para a energia. Muito obrigado. Procuradoria. Passa aqui de um processo de fiscalização, que, nesse momento, ainda não é a da análise das não conformidades. Então, a procuradoria se reserva, nesse segundo momento, para fazer, eventualmente, a análise, se consultar da conformidade. Aqui, essencialmente, uma análise à luz da prática da empresa em conformidade com a resolução 414, a procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Por meio do ofício 2084-2013, a procuradoria informou, no caso da República da Paraíba, informou que a energiza paraíba foi denunciada por um de seus funcionários. Segundo o denunciante, a distribuidora obrigava os funcionários, sob pena de demissão, a realizar visitas a um número determinado de consumidores por dia e, a pretexto de necessidade de troca de medidor analógico por digital, proceder à instalação de sistema de roubo de energia, o Populagato, e, com esse procedimento, ficar caracterizado de forma simulada o furto de energia por parte do consumidor, o que arrecadava a cobrança de multas indevidas, além do acréscimo do valor do serviço, gerando para a energiza Paraíba a possibilidade de cumprir as metas determinadas pela ANEL e o enriquecimento ilícito. No dia 17 de setembro de 2013, a SFE realizou, na sede da Energiza, uma reunião com o Sr. Sidney Sandrini, o denunciante, representantes da ARPB e da distribuidora. Na ocasião, o Sr. Sidney disse que apresentaria as informações somente se fosse notificado pela ANEL que as denúncias foram divulgadas publicamente e que todas as informações poderiam ser obtidas junto ao Ministério Público Federal da Paraíba, uma vez que havia sido instaurado o inquérito civil público, contudo, mencionou que fossem verificadas as unidades consumidoras na localidade de Mamanguape e Mataraca. Em 24 de setembro de 2013, através do ofício 0481, a SFE solicitou a colaboração do Sr. Sidney quanto à apresentação de dados e informações sobre a sua denúncia. Em 8 de outubro de 2013, o Sr. Sidney comunicou ao SFE por meio de correio eletrônico o recebimento do referido ao ofício e cientificou que não responderia à solicitação do prazo estabelecido por motivo de ter que colher outras informações que o ajudaria na comprovação das denúncias. Segundo a SFE, transcorrido mais de 70 dias do envio do ofício 0481, não houve qualquer contato ou registro no protocolo da ANEL proveniente do denunciante, isso na data de referência de 05 de dezembro de 2013. Em 5 de dezembro, a SFE mais uma vez reiterou ao Sr. Sidney a solicitação de informações sobre as suas denúncias. Em 16 de dezembro de 2013, o Sr. Sidney comunicou ao SFE por meio de correio eletrônico o recebimento do ofício 0572, anexando carta na qual sugere a entrega dos documentos em Brasília, na sede da ANEL, juntamente com outras quatro pessoas. Em 24 de dezembro de 2013, a SFE, através do ofício 0587, informou ao Sr. Sidney que a reunião para entrega da documentação mencionada poderia ocorrer entre as datas de 6 a 31 de janeiro de 2014 e solicitou que escolhesse uma data de sua preferência para o agendamento da reunião. Em 17 de janeiro de 2014, o Sr. Sidney informou a data de 31 de janeiro de 2014 para a reunião e solicitou informações sobre os custos da viagem, passagem, ida e volta, estadia, alimentação e o translado para ele e outras quatro pessoas. Em 28 de janeiro de 2014, o superintendente da SFE, por meio do correio eletrônico, respondeu ao Sr. Sidney que a ANEL não possui mecanismo para custear a despesa de viagem solicitada, no entanto, informou que poderia ir a João Pessoa para receber a documentação sobre as denúncias. Em 28 de janeiro de 2014, o Sr. Sidney respondeu que a reunião para entrega do documento poderia ser no dia 12 de fevereiro em João Pessoa. Em 29 de janeiro de 2014, a SFE recebeu o ofício 262 do Médio Estritório Público Federal da Paraíba, na qual, em resposta ao ofício 0420, de 2 de junho de 2013, agendando a reunião para o dia 18 de fevereiro, às 15h, na sede daquela Procuradoria, com o objetivo de orientar a diligência da fiscalização por parte da ANEL. Em razão da convocação de reunião por parte da Procuradoria para o dia 18 de fevereiro, a SFE remarcou com o Sr. Sidney a reunião agendada anteriormente para o dia 18 de fevereiro de 2014, na sede da Agência Reguladora da Paraíba. Durante a reunião, o Sr. Sidney entregou uma carta no qual lista 25 unidades consumidoras, cujos consumidores apresentaram reclamação no gabinete da vereadora Raíssa Lacerda, juntamente com diversas notícias veiculadas na mídia local. Em 23 de abril de 2014, a Agência da Paraíba, através da nota técnica 02, apresentou sua análise a respeito da documentação apresentada pelo denunciante, quanto aos procedimentos da EPB, na caracterização, apuração e recuperação da receita das unidades consumidoras com irregularidades na medição ou desvio de energia elétrica. A análise da Agência Estadual consistiu na avaliação documental dos processos de recuperação de receita pelos consumos não medidos relativos a 16 unidades consumidoras indicadas pelo denunciante. Apesar de terem sido indicadas 25 unidades consumidoras, a EPB esclareceu que novos casos estão com demanda judicial e, portanto, sairiam da esfera administrativa. E com essa constatação, a Agência concentrou sua avaliação nos documentos das 16 unidades consumidoras que permaneceram na esfera administrativa. Transcrevo a seguir as constatações da Agência Estadual. Primeiro, as informações apresentadas nos processos não permitem a reprodução de forma simples e clara sobre os cálculos realizados. A memória de cálculo não demonstra todos os parâmetros utilizados no cálculo e na recuperação de receita. A apresentação de dois critérios distintos para o cálculo de estimativa de consumo, tampouco o período de leitura desse consumo e os correspondentes ciclos de medição regular. Apresenta cálculo resumido para as unidades subclasse residencial de baixa renda. O período utilizado para a recuperação da receita é questionável em relação aos dados do histórico de faturamento. A adoção de fator de carga de demanda da concessionária COELS, em vez de utilizar dados típicos de sua área de concessão. Falha na aplicação da estimativa de carga instalada para as unidades consumidoras residenciais pelo tempo médio e frequência de utilização de cada equipamento. E das 25 unidades consumidoras analisadas, nove apresentaram recurso na área judicial, totalizando 36% das unidades consumidoras reclamadas. A SFE, através do relatório 072, informou que visitou seis unidades consumidoras indicadas, na denúncia e entrevistou os respectivos consumidores. Transcreva, seguiu os dados relativos às entrevistas realizadas com os consumidores pela equipe da SFE. No primeiro consumidor, foi o senhor João Antônio de Nascimento. No momento da visita, não se encontrava em casa e, em conversa com a sua esposa, a senhora Cosma Silva, esta relatou que os técnicos da Energiza Paraíba foram insistentes e ríspidos no instante da inspeção, dizendo, inclusive, que havia desvio de energia na residência. A senhora Cosma informou que o senhor João Antônio, seu esposo, titular da unidade consumidora, estava em um local próximo, trabalhando em uma construção, indicou o local e disse que a conversa fosse diretamente com ele para se obter maiores detalhes sobre o assunto. A equipe foi até o local da construção para conversar com o senhor João Antônio. Os relatos do consumidor sobre o tratamento dos técnicos da Energiza Paraíba com eles foram idênticos ao apresentado pela sua esposa. Dessaltou ainda que foi intimado a cavar ao redor de sua casa, porém, ele não aceitou tal situação e disse aos técnicos da Energiza Paraíba que eram eles que deveriam provar a existência da fraude na sua casa. Informou também que os técnicos entregaram o documento e pediram que ele assinasse. Por último, mencionou que retornaram outras pessoas para negociar os valores devidos sobre o desvio de energia tendo aceitado apagar o valor de forma parcelada. Analisando a rede elétrica do processo de cobrança referente ao TOE 351873 e o processo de clandestidade da casa de Moinho que pertence à família do senhor João Antônio percebe-se que a concessionária identificou o desvio de energia entre a casa do Moinho e a casa do senhor João Antônio que ficava do outro lado da rua e ficou claro no processo de clandestidade da casa de Moinho e das medições de carga da casa do senhor João Antônio que havia uma ligação entre as duas porém não foi possível localizar a ligação do cabo na casa do senhor João Antônio no caso 2 a consumidora Maria Rita não morava mais no local onde foi identificado o desvio de energia dessa forma não foi possível cumprir informações sobre a ocorrência ao analisar o padrão de entrada referente ao TOE 368621 observou-se que a concessionária caracterizou o desvio de energia de forma correta com relação ao terceiro consumidor o senhor Aldo Barbosa da Silva não se encontrava em casa começou-se então com os parentes do seu auto que relataram não ter reclamação reclamações a serem feitas da concessionária informaram que os técnicos da Energiza foram com o local acompanhado com acompanhamento policial a análise ao termo 368544 constata-se que a Energiza caracterizou corretamente o desvio de energia com relação a consumidora Ana Antônia Leite Bessa não fez relatos contra a concessionária no dia da inspeção informando ainda que o procedimento da Energiza lhe pareceu normal analisar o termo 36883 observamos que a concessionária caracterizou corretamente o desvio de energia finalmente na consumidora Luciene Dias da Silva dona do imóvel comercial informou que a casa estava alugada e que não participou da inspeção técnica da Energiza informando ainda que desconhece o caso ao analisar o termo 365412 percebeu-se que a concessionária caracterizou corretamente o desvio de energia a consumidora Maria José do Nascimento alegou que comprou a casa em 2007 e nunca se venceu do desvio suposto desvio além disso mencionou que técnicos da Energiza paraíba quebraram o telhado da casa ao subir para procurar o desvio e que até aquele momento não havia sido realizado o devido conserto reclamou ainda da forma com que tratava os seus familiares ao analisar o termo 367216 observou-se que a concessionária caracterizou corretamente o desvio de energia porém foi constatado durante a visita da equipe da ANEL que ainda persistia o dano do telhado da residência da consumidora inclusive com infiltração conforme pode ser visto nas fotos 12 e 14 do anexo do relatório como resultado de tais entrevistas a SFE emitiu a seguinte recomendação tendo em vista que alguns consumidores relataram situações de extremo rigor e de falta de urbanidade no momento das inspeções por parte dos funcionários da empresa recomendamos que a Energiza Paraíba reforce o treinamento com as recarregadas das inspeções principalmente quanto ao tratamento que deve ser observado durante os trabalhos de inspeções lembrando que é exigido em todo o serviço público o dever de tratar as pessoas com urbanidade e de prestar todas as informações com civilidade cortesia e clareza durante a fiscalização também foram entrevistados profissionais das distribuidoras com vista a conhecer a forma de atuação dos técnicos da empresa formação experiência conhecimento e apuração sobre denúncia transcreva seguiu relatos das entrevistas realizadas com sete profissionais da Energiza Paraíba pela equipe da SFE de forma geral os entrevistados se apresentaram tranquilos conscientes e conhecedores de suas funções e atividades as entrevistas versaram sobre os seguintes pontos primeiro atuação da equipe na chegada ao local de inspeção e abordagem ao consumidor equipamentos que o profissional possui para inspeção em campo se o profissional trabalha sozinho nas inspeções forma e teste é utilizado para detectar possível situação irregular no equipamento de medição se o profissional solicita a presença do responsável pela unidade consumidora quanto na inspeção o preenchimento do documento de termos de ocorrência de inspeção treinamentos que o profissional já usou em sua periodicidade quais informações do profissional transmitem ao consumidor no momento da inspeção se o profissional tem conhecimento ou ouviu falar sobre denúncia de que a energiza paraíba estaria forjando fraudes em unidade consumidora e quais as evidências que são coletadas no momento da inspeção no caso de irregularidade observou-se que os relatos sobre a forma de atuação da equipe convergiram entre os entrevistados quanto à existência de metas definidas para as equipes de campo para apuração de resultado todos confirmaram que até a gestão anterior de 2012 existia uma meta para que as equipes realizassem o número de seis expressões dia ou três termos dia além disso foi mencionado que havia premiações para a equipe com melhores resultados no que lhe respeita a denúncia formulada pelo profissional da energiza o senhor Sidem Sandrini os entrevistados responderam que a denúncia prejudicou e muito a imagem da empresa e principalmente dos técnicos que compõem a divisão de perdas todos os consumidores passaram inclusive a ofender a hostilizar e a desacreditar nos trabalhos desenvolvidos pela equipe de campo todos os profissionais relataram que em momento algum ouviram ou receberam qualquer instrução por parte da empresa para o forjamento de regularidades em unidades consumidoras durante a inspeção de campo observa-se que a partir da referida vistoria resultaram em síntese as seguintes constatações as caracterizações de desvio de energia foram realizadas de forma correta os funcionários que trabalharam na inspeção informaram que em momento algum ouviram ou receberam qualquer instrução por parte da empresa para o forjamento de irregularidades em unidades consumidoras durante as inspeções de campo foram observadas queixas de consumidoras em relação ao extremo rigor e a falta de urbanidade no momento das inspeções por parte dos funcionários da empresa cabe ressaltar que no âmbito dessas mesmas de fiscalização foram analisados outros processos de recuperação de receitas em unidades consumidoras com irregularidade na medição ou eventual desvio de energia elétrica ou seja além das 25 unidades listadas na denúncia a SFE avaliou processos que não estavam relacionados com a suposta fraude dessa forma as conclusões do RFF 082 foram a mais abrangentes e serão tratadas em outro momento distinto primeiramente neste voto com a apresentação das conclusões relacionadas à denúncia e posteriormente no segundo voto que eu falei posteriormente minha assessoria analisará as demais observações de fiscalização e a respectiva manifestação da atribuidora dessa forma a despeito de ter observado outras não conformidades não relacionadas à denúncia a fiscalização concluiu que tanto a equipe da ANEL quanto da ARPB não encontraram evidências nos processos analisados que associem a energia paraíba a prática de forjamento de irregularidades em unidades consumidoras as demais não conformidades ainda estão sendo analisadas pela minha assessoria e serão objeto de deliberação posterior dentro do exposto que consta no processo 48.500 004084 2013 179 voto por declarar por não não foram encontradas evidências nos processos analisados que associem a energia paraíba à prática de forjamento de irregularidades em unidades consumidoras é o voto em discussão em discussão aqui que ficou claro que se apartou realmente as duas questões a fiscalização naturalmente aprofundou essa questão do da prática lá da distribuidora com relação a essa questão da identificação de fraudes estará analisado num processo próprio é que focou só a questão da denúncia para verificar se era ou não procedente é isso uma vez que a equipe da ICFS se encontrava na distribuidora a Prus veio todos para fazer uma inspeção uma fiscalização mais abrangente e evidentemente dessa fiscalização resulta ainda uma informação para a concessionária para que ela possa se manifestar em função das possíveis irregularidades em outros temas que foram encontradas mas nesse caso específico para que a gente pudesse dar celeridade ao processo nós concentramos na denúncia e essa denúncia pela avaliação foi feita não se justificou portanto a gente quer resolver esse problema para em seguida depois do contraditório feito pela empresa a gente jogar outro processo está no âmbito do mesmo processo eu acho apenas um ponto e o Revi tratou muito bem que é aquela questão da urbanidade eu acho que a empresa em momento nenhum tem a necessidade de os seus servidores serem ríspidos eu acho que isso foi bem tratado e a equipe da fiscalização até recomendou que fossem melhor capacitados isso é uma questão de capacitação ok votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por declarar que não foram encontradas as evidências nos processos analisados que associem a Energiza para a IBA a prática de forjamento de irregularidade em unidade de consumidoras bem vamos então interromper a reunião retornamos às 14h30 então retornaremos às 14h30 boa moça a todos